Salve, salve galera, amantes da velocidade, Toninho ACM, programa ACM Performance. Estamos aqui no estúdio da 100% Motor, vamos comentar um pouquinho sobre o que rolou nos bastidores no dia 18 de outubro, no autódromo de Interlagos, arrancada do Mosda, movimento de school. Estamos aqui com o nosso amigo Merino, vamos falar, a primeira coisa foi sobre a categoria TBDO, o Merino fez uma homenagem sensacional para o nosso amigo Matheus lá, que era o sonho do Matheus, andar próximo do tempo do carro do Merino, e graças a Deus ele está começando já a evolução. Mas antes disso eu queria dizer para vocês que o exemplo que o Merino deu, de voltar depois de tanto tempo, o Merino está com 50, né Merino? 50. 50 anos aí, ele acabou retornando agora, voltou com o Raffer Collin, também outro recordista da Light, está lá com o Gabriel, está lá com o Vitor, está com o time lá, montou uma nova equipe, com os antigos, a molecada que ele pegou e agora está lá brincando com a gente. E foi legal o Merino servir de exemplo com o Matheus, né? E agora o Matheus está aí. Para quem não conhece o Matheus, o Matheus é deficiente visual, ele anda com um carro na TBDO carburado, né? Um carro feito lá pelo nosso amigo Tarcísio, e sem dúvida nenhuma é um trabalho incrível. E aí o Merino, como sentiu que ele, ele até uma certa parte da prova, não é verdade? Andou meio dia na minha frente. Ele andou, ele andou um tempo na frente, mas o Merino sempre tem aquela cartinha na manga, não tem jeito, né? Aí ele foi lá e fez o que tinha que fazer, mesmo com o problema no carro lá, porque essa categoria TBDO é carburada, é muito difícil devido ao fato do pneu radial. São carros 100% de rua. Nada de controle metrônico. Não tem lastro nenhum, é um carro com a carroceria íntegra, entendeu? Então é muito difícil essa categoria, e você vê os tempos de folha, isso prova que a evolução veio, mas levou para caminhos que não se encaixam hoje na prova de arrancada. E o Merino é prova disso, o Tarcísio é prova disso, que através de um conjunto pequeno, com poucos recursos, ele conseguiu. E conseguiu fazer o carro virar aí 8h05, é o melhor tempo de folha, né? Para você ver, para quem acompanha corridas proibidas, quem acompanha todas essas provas, que são um rachão, né? Tem muita gente que tem muito a evoluir, né Merino? Muito, muito. Conta para a gente aí. Falei para você, é um evento legal, familiar, muito, muito, muito bom de estar participando. Os caras são meus clientes e são meus amigos, então poder rever os amigos, tanto com os preparadores, como os pilotos, para mim foi sensacional. E o exemplo é o moleque, o moleque não enxerga nada e conseguir andar daquele jeito, é aquele exemplo, o resto a gente não pode reclamar de nada. Exatamente, exatamente. E para quem não sabe, assim, a TBDO e a Light são derivações de uma Turbo C, né? O Rafa Ercolin também, que é um príncipe, é um gênero, um cara incrível. E é fantástico de ver o Rafa, se ele der 10 puxadas no dia, são 10 puxadas constantes, não é verdade? Puxadas no carro, qualquer leitura já fala para mim, ele é um mestre de pilotar. Exatamente. Ali é pilota de olho fechado também. E o detalhe principal, pneus radiais, não tem tratamento, tá? Isso é comprovado, você pode passar o durômetro lá, a gente tem durômetro. Nós temos uma equipe, que é o Carlão, o pessoal da Vistoria, que olha, sensacional, pista sem cola, sem tratamento, Interlagos não é uma pista fácil de se andar. Mas assim, quando se compara, tivemos uma comparação, né, Merino? Todo mundo falou sobre o evento Mosda, o porquê dessa diferença de resultados, né? Com relação à folha de tempo. Porque nossos carros são carros de época que são praticamente originais. Então é difícil fazer tudo funcionar. Mesmo com a eletrônica. Então o Rafa é um exemplo disso, que ele anda com tudo no botão, é tudo na mão, não tem nada de controle de tração, não tem nada. Larga no acelerador, sabe? Mesmo com o sistema eletrônico. Ele tem uma eletrônica embargada dentro do carro, né? Dentro do motor. Mas na alavanca, gear, busse, não tem nada. É tudo manual. Isso daí é uma coisa que, sabe, é difícil. Então é comprovado que tem muitos caras andando na light lá que estão perdidos, estão desesperados, porque não conseguem virar esse tempo. Vai ser difícil, né, Merino? Vai. O pessoal vai ter que trabalhar muito, estudar as máquinas, né? Outra coisa também, o principal disso tudo, a nossa vistoria, tá? Nós temos o bafômetro, nós temos tudo um controle muito rígido, nós tivemos um probleminha lá e foi sanado por causa disso daí. E daqui pra frente nós estamos trazendo esse perfil de integridade pro nosso evento, entendeu? Então os regulamentos, você tem que estudar o regulamento, ele tá no regulamento, passar na vistoria, não é verdade? Fazer aquilo. Até com relação à balança, os carros são pesados, são tudo corretos ali, então, não é verdade? Altura. É altura, então a coisa é muito séria. É íntimo de segurança, cinta no motor, cinta no câmbio. Exatamente. Isso daí é uma coisa que tá trazendo integridade de volta, né? Vamos falar rapidinho. Tração de anterior original nós tivemos nosso amigo Alex Amoroso, né? Junto com a esposa. Então é evolução o carro, o carro agora conseguiu entrar na casa nos nove segundos e, puta, sensacional. Imagina pra ele a alegria, ele parou de andar de Maverick, voltou de gol. E qual que é o cara que tem o prazer de puxar com a esposa, né? Que legal que tá voltando. É mais um. E um outro cara que caiu do fio, que também deu um brilho especial pro nosso evento, que é o nosso amigo Marcelo Pantuf. Que é pra quem gosta de aspirado, como a gente, todo mundo gosta, né? O pessoal da 100% Motor aí, eu acho que deve curtir demais essa parte dos aspirados, não é verdade? É bonito de ver. Nossa, o Stander é uma coisa incrível, né? Ele andou na categoria de tração de anterior original, mas ele é um dianteiro super, né? Mas como a cor de cavalheiros foi muito bacana e ele veio andar com a gente e foi sensacional. Um outro retorno bacana também daqui dessa região do ABC, que é o pessoal da HG. O Fernando, o pessoal da HG, o Marcão, aquela tranquilidade toda que chega e parece que vai morrer, sabe? Um negócio complicado. Já saiu da garagem também, né? Vou mandar um abraço pro doutor Dimas da DMEP. Ele ligou pra mim que ele não estava no Brasil, por isso que o Escort não estava conosco lá, mas nas próximas provas, nas próximas etapas, somente no campeonato do Moza do ano que vem, ele vai estar presente conosco e vai trazer o Escort, tá? Então vai ser bacana, vai ser bacana de ver esse carro de perto aí. Quem sabe roncando, né? Aí vai ser a melhor parte. Não é verdade? Tem que pôr negócio pra roncar. Na reta de interlagos, no sentido contrário, eu andava aquilo lá, hein? É isso aí. Nossa, nem me fala. Um outro exemplo legal também, que é o Tio Zé, né? Pra quem gosta do Tio Zé, o Fusca Branco 51, que é o com motor a ar, que é o motor a vento, né? Como dizia o Tremelica. E tá aí na ativa aí, com 70 anos de idade, não é fácil pra ele andar. Ele virou 7 e 300. Mas aí ele já tá preparando já aquela boa e velha plaquinha, já tá passando pro filho dele, o filho dele vai começar a andar com o carro. O filho dele sentou no carro, virou 3 passadas, virou 7 e 0, né? Virou 2 e 7 e 0, depois virou 1 e 6 e 900. Então eu fiquei feliz de ver o Ricardo também. O Ricardo viu lá o Ricardão que faz o carro, né? Sim, sim. Ricardo Gomes, Ricardo Gomes. Tá aí um cara que merece meu apreço. Porque pegou o Tio Zé num momento difícil, tava meio atrapalhado, porque ninguém tinha paciência com ele pelo fato dos 70 anos, né? Vamos entender que nós, com 50 anos, dirigir um carro de corrida não é brincadeira. No caso do Tio Zé, é um força livre traseira. Não é fácil você guiar um carro daquele, mesmo com o sistema eletrônico, com tudo, é muito complicado. O Ricardo Gomes mostrou aí o trabalho dele incrível. Não sei o resultado que ele tem, através da unção da eletrônica, como do trabalho que foi apresentado, sensacional, né? Vamos passar um pouquinho também na tração traseira, na Tebot Super. Tebot Super é onde tem os carros que não podem ter motor trocado, que nem se fala de Fusca, Travesti, Xebede, Travesti, que é com motor AP, né? Não pode. E aí tava lá o Fábio, né? O Fábio Campos. Ele andou com a pala dele, você vê que é muito difícil, com muito pouca pressão, o carro atravessando a traseira, a reta inteira. Aí ele falou, não, vamos pôr mais um golinho de pressão. Aí mudou de faixa. Mudou de faixa, não conseguiu tracionar. Porque você sabe com quanto é difícil andar de... E é de três quilos de samba, né? É. Não tem jeito, né? Ele virou, acho que foi oito e zero e tal. Foi legal pra caramba, o pessoal da Estimotos aí, que também faz parte do nosso conselho. E vocês que têm um carro, que nem o pessoal da Turbo Traseira, apareceu lá, o Emanuel da Yes Car, coisa assim. Ele levou os carrinhos lá e tinha um TTO na Weber, sabe? O Fusca antigo, aspirado, sabe? O escapamentão, ronco do carro, sabe o jeito? Quer dizer, tem futuro. É um carrinho que já vai, se continuar com a gente, vai evoluir andando no pneu radial. Porque pra evitar... Uma, a gente evita quebra de câmbio. E outra, que evita, segura, velocidade, né? O cara tem que evoluir e fazer o carro caminhar melhor. Então, o risco de um acidente é bem mais tranquilo. Nós estamos visando isso daí também. É uma coisa que temos que trabalhar nisso daí. A mesma coisa, eles trouxeram um Turbo também, que teve problemas, mas é um carro muito bom, que vai dar resultado. Um Opala do menino, do Dalton, né? Dalton. Acho que é coisa assim. Um Opala preto, ó. Sensacional também. Um carro diplomata, um carro de rua. Ele colocou os pneus, foi lá andar também. E no geral, sabe? Todo mundo ficou feliz. Nós temos lá nosso DJ Meioquilo. DJ Meioquilo, com o som dele lá, sabe? É nosso cartão de visita, DJ Meioquilo. A nossa administração, como eu falei, é... Nós estamos entrando numa forma diferente de como era, funcionava a arrancada antigamente, nos padrões de hoje, tá? Então, assim, Merino, quando a gente começamos o nosso evento, a gente falava muito sobre os dinossauros, tá? A gente não é dinossauro. Já mudou o conceito. Nós somos old school, porque dinossauro foi extinto. Não é verdade? Verdade. Dinossauro morreu. Não, a gente está vendo uma arrancada aqui, né? No seu evento, que não vê nos outros. Exatamente. Nós somos old school, é diferente. O dinossauro morreu, tá morto. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser vir, também não tem problema nenhum. Mas a gente está aí pra isso. Pra mostrar que a arrancada é família. Tem 15 puxadas. Nossa, nem me fala. E aí, e quando é que o menino vai assumir o carro? Nossa, quando que vem. Aí, ó. Tá vendo, né? Tá vendo o que vai acontecer? Tá pensando que vocês se livraram da Merino Race? Não se livraram, não. Ele está preparando aí. Estamos criando. E eu queria agradecer o pessoal da 100% Motor, né? O seu Zé aí, a rapaziada toda. Muito obrigado pelo convite. Eu achei sensacional. E muito obrigado por ter comparecido lá com a gente. Ter feito umas imagens incríveis. E eu convido o pessoal aí, convido o seu Zé a comparecer todas as provas com a gente. E lá dar uma volta. Não só. Quem sabe, às vezes, dirigir também. Porque ele também gosta de máquina, né? Quem sabe ir lá montar um carrinho. Beleza? Mais alguma consideração? Muito obrigado pelo agradecer a Deus, ao Zé. Tamo junto. E é o que eu digo pra todo mundo. Deus é fiel e muito louco hoje e sempre. Acredite nele e vem com a gente que a gente vai se divertir, beleza? Bastante. Abraço, gente. Valeu, pessoal do Moza. Tamo junto. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.